ROOSÉ SIMON! Carla, querida, buenos dias! Buenos dias, Simão, andei treinando pra esse 2021, viu? Você tá com fôlego de búfala! Isso porque você não viu o resto, presidente, buenos dias! Agora, para começar, para a nossa galera amada, temos um meme do dia que tá correndo na internet. Vontade de tomar uma Pfizer gelada. Vontade louca de tomar uma Pfizer gelada. Só de dupla, só se for aprovada pela Anvisa. Ah, não, pela Ambev. Pela Ambev, menos 70 graus. Ah, menos 70. Trincando, sabe aquela... Mas, ô meninas, eu vou logo avisando. Se não tiver seringa, não tem problema. Eu bebo a vacina! Pode deixar. Passa pra cá, ó! Tipo um! Ô, presidente, sabe que a gente tem um predestinado, né? Sim, sei. Sei! Diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, que vai ser responsável, né? Pela vacinação, enfim, vai pelo menos planejar uma pá. Renato Kifuri. Como é o nome? Renato Kifuri. Ah, Kifuro! É um Kifuro, viu? E você já ouviu o Papagaio Palmeirense? Hoje tem, né, Simão? Tem, eu tenho uma sonora aqui do Papagaio Palmeirense. Prontinho pra assistir Palmeiras e River hoje. Ah, dá o pé. Não é? É Palmeiras versus o River. Vamos ouvir o Papagaio? Fala, louro! Fala, louro! Fala, 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 fala! Fala, palmeira! Ah, gente! A Mundial, ele não fala, né? Ah, que bonitinho! O Palmeira não tem Mundial, mas tem Papagaio! Muito fofinho! A torcida tá boa hoje, hein? Pra quem tá acompanhando a transmissão, né, presidente, no YouTube, deu pra ver o louro ali andando na gaiolinha dele. Que bonitinho! Que bonitinho demais! É gol do Palmeiras! Será que ele vai trabalhar hoje? Vamos ouvir o louro de novo. Que bonitinho! Fala, 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 fala! Fala, campanheira! Oi! Oi! Torcida forte! Olha, meninas, é o seguinte, ontem eu assisti todos os séries jornais, e em resumo, ainda não temos vacina e nem seringa. Aí o nosso amigo ouvinte, Giga Monteiro, ele compôs uma marchinha da vacina. Opa! Opa! Vamos ouvir? Bora! Já que não vai ter carnaval, né? É, então vamos ver a marchinha agora. Não tem carnaval, não tem vacina, não tem agulha, não tem nada. Roda, roda, roda e anvisa, saiu o plano de vacilação, com pompa e sem vacina, para aplicar no braço da população. Calma, calma, calma menina, não há motivo para afobação, pois quando chegar a vacina, não vai ter seringa para lhe dar a injeção. Pois quando chegar a vacina, não vai ter seringa para lhe dar a injeção. Pois quando chegar a vacina, não vai ter seringa para lhe dar a injeção. E vivo Chacrinha! É, roda, roda, roda e anvisa. É porque a lesma da saúde sumiu, né? Nossa, cadê, presidente? Nantes que faz 12 dias que ela não aparece. Tá em quarentena de novo? Tá em quarentena. Tô louco. Simão, tem breaking news? Sim! Boemba, boemba! Dória acaba de decretar que em São Paulo, todas as esfirras abertas terão que ser fechadas. É o lockdown total. O lockdown no Habib. O que mais que vai ter que fechar, hein, presidente? O quê? O que mais que vai ter que fechar? Abafa o caso, melhor não, deixa pra lá. Mais um break news. Tá tudo fechado. Boemba, noemba! Cadê o boemba? Opa! Tá aqui, ó. Boemba, boemba! Anvisa quer que Fiocruz prove que vacina da Oxford, a Índia, é igual a do Reino Unido. Vai ter que ter sommelier de vacina agora. É, mas claro. Essas mais de mesa. Como é que é, meninas? É aquela da festa da uva, né? É aquela do Jô Martins da Mojo. Essas mais de mesa. Essa aqui, da Índia. Não, não, não é da Índia. Não libera. Não, essa não. Não, não. Essa não. Essa é do Reino Unido. Então, libera. Agora, sabe alguma coisa que eu não entendo nessa visa? Ah, tem várias. Tem uma lista, né? Que a gente não entende. Tem uma lista, mas a primeira que eu não entendo é que o presidente seja um almirante. Eles ficam jogando batalha naval, é isso? É, deve ser. Coronavac. Água. Água. Manda carga de vacina pro Brasil. Água. É, mas se é pra fundar barco, é com eles, né? E terceira e última. Breaking News. Boamba, boamba. Como o Neymar é babaca, né? Nossa, Simão, obrigada. Pronto, acabou. É isso? Ai, presidente, pra quê, né? Ele sabe piorar. Hasta amanhã. Hasta amanhã, presidente. Roda, roda, roda e anvisa. Saiu o plano de vacilação. Com pompa e sem vacina. Para aplicar no braço da população. A população. Ei!